Olá meus amores, vamos aprender hoje a fazer um centro de mesa e esse cachepô com a parte de dentro eu vou colocar isopor. Então, para ter uma base, eu vou cortar o isopor nesse formato aqui, tá? É o 8x8 quadrado, que ele vai encaixar assim, tá certo? Porque se eu colocar aqui os bichinhos safari, aí você tem uma base que vai aqui o palito. Esse aqui é o começo, tá? Então, vai ter vários vídeos aí, o processo, tá? Eu vou mostrar aos poucos para vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou cortar essa parte do isopor, tá? Vocês vão precisar de um papel, ó, esse aqui é um papel de sucrilhos, tá? Então, eu cortei aqui um quadrado, 8x8 quadrado. Então, vocês vão pegar uma base de isopor. Caso vocês tenham essa máquina, tá? É bem mais fácil de cortar, eu vou mostrar como usa essa máquina aqui. Caso vocês não tenham, vocês cortam com a faca mesmo. Se o processo para vocês for difícil, vocês esquentam a faca e passa. Porque esse fio aqui, ele é quente, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Eu tenho essa base aqui de isopor, tá? Eu vou colocar aqui a base de papel para vocês verem como eu corto. Ó, eu coloco alfinete, tá? Esse isopor aqui, eu comprei ele nessas casas de materiais para... Até de criança, né? Também tem, tá bom? Ó, deixa eu só pegar aquilo, certo? Aqui. Deixa eu passar só um minutinho. Deixa eu pôr isso aqui para cá, porque senão o isopor vai esbarrar nele. Esse vídeo aqui é bem rapidinho, tá, meninas? Só para vocês terem uma noção mesmo, ó. Passou nas laterais. Ó, corta. Ó, já cortou. Tá vendo? Ó, não ficou. Olha aí. Aí, para tirar essas rebarbas aqui, passa de novo aqui, ó. Só nos cantinhos. Olha aí. Certinho, ó. Aí, vocês conferem, passa aqui de novo. Olha, essa máquina eu comprei na loja só isopor, tá? Ela tem site, ela tem loja física. A loja que eu comprei foi lá na 25 de março. Eu sou daqui de São Paulo. Tá certo? Olha aí. Bom, agora é só você tirar daqui. Desliga a máquina, porque senão você pode queimar as mãos. Tá certo? Olha aí. Aí, você vem com o cachepô. Tá vendo? Muito bom, né? Muito prático. Para quem vai fazer muito, eu vou fazer sem. Sem centros de mesa, então fica mais fácil. Bom, meninas, se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixa um joinha, compartilhe com outras pessoas que queiram aprender também, tá? Eu também faço, vou fazer agora o centro de mesa e algumas bases do tema safari. Tá bom? Logo, logo, eu tô deixando aí pra vocês o passo a passo de cada coisinha que estou fazendo. Beijinhos a todas. Até o próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Que logo, logo, terei mais novidades no canal. Beijinhos a todas. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.